Fala pessoal, eu trazei um vídeo aqui pra vocês hoje, cada vina de pressão 5.5 modificada pra 22 né, spring black com a luneta aí 3x9x40, o pessoal pede muito pra mim fazer teste de agrupamento tá, então eu vou tentar trazer pra vocês aqui ó lá no fundo lá eu coloquei uma plaquinha, tá entre 25 a 30 metros tá, foi o que eu achei na sombra aqui com suporte né que pra fazer o agrupamento tem que ser duas coisas, é apoiado e a luneta tá regulada tá, então essa luneta aqui a última vez que ela foi regulada é quando eu comprei ela, tem mais de um ano, então a gente vai tá testando lá mais ou menos na média aí. Bom pessoal, tentar pegar pra vocês lá a luneta tá mais ou menos como é que é ó então lá tá a plaquinha que eu mencionei tá, aqui ela tá com o zoom mínimo dela ó, eu vou aumentar pra vocês verem aqui seria o zoom máximo ó, tá, é meio ruim de focar aqui com o celular tá, mas é, geralmente a gente não usa o zoom máximo ou tem que fazer a regulagem certinha tá, que essas lunetas mais baratas ó, fica muito nítido tá, no olho ali, fica bom, né, e aí como eu mencionei pra vocês a luneta não tá regulada né, o certo pra fazer o agrupamento era regular lá primeiro, teria que dar aí uns 5, 5 a 10 disparo pelo menos pra ajustar ela mas conforme a gente transporta ela no carro ou bate de lá pra cá ela acaba dando uma modificadinha, mas o importante é acertar né, a gente conseguindo acertar uma latinha aí a 50 metros é o interessante. Pessoal, então vou tá realizando aí o primeiro disparo tá, vou realizar em pé lá na plaquinha lá, cerca de 30 metros, vou usar a munição ponta oca aqui certo, aqui a gente faz o municiamento a gente arma ela aqui ó, observe como é que é leve ó certo, fechou trava do gatilho funciona, beleza aberta, aberta, vamos lá fazer em pé tá, o disparo pessoal, então o primeiro disparo lá foi efetuado, agora vou fazer o segundo tá, o municiamento, armei vamos lá vou dar mais um armei fechou terceiro beleza, sacou a cápsula fechamento, vou lá dar uma olhada lá rapaziada, de lá não deu pra mim ver certinho tá então aqui é o seguinte ó, tá ventando bastante eu fiz três disparos tá, por incrível que pareça pegou aqui um dentro do outro tá então aqui ó, a gente acertou o primeiro foi aqui o segundo e o terceiro aparentemente foi aqui tá deixa eu dar mais perto pra vocês verem ó o corte dele é redondo, então ele deve ter acabado atingindo aqui então o primeiro aqui e o segundo pra quem aí tem a pergunta do agrupamento então o agrupamento vai muito aí da luneta pessoal pra fazer um teste bom aí, tinha que colocar numa morsa né tirar a luneta e fazer no na alça de mira dela pra daí você ter a certeza sem mexer a arma né mas assim, como eu falei pra vocês aí 30, 40 metros, você conseguindo acertar uma latinha já é um sinal bom aí a luneta aí da China, por ser barata não perdeu a regulagem né, como eu mencionei já tem um ano e aí o resultado é esse tá vamos ver aqui na aqui atrás que pegou na árvore eu dei um disparo aqui em cima também tá anteriormente ó pra testar e esses disparos aqui ó a gente consegue ver ó onde é que eles acertaram já tem formiga no local então ó, o disparo pegou ali em cima um o outro pegou aqui do lado então, mas aparentemente foram foram os dois disparos que pegaram ali então esse é o resultado aí do agrupamento básico aí que eu vou trazer pra vocês três disparos a luneta lembrando que não foi feita a regulagem dela então dá pra dar uma brincada legal aí quem tem dúvida se fica boa, se não fica o que vai demandar aí é o raiamento do cano se você não furar torto e não machucar o raiamento você vai ter um agrupamento normal e melhor do que no chumbim porque ela não perde variação né até 80 metros é esperado um resultado legal aí então esse vídeo de hoje aí espero que vocês tenham curtido aí deixa o like até o próximo